Boa noite a todos, para quem acompanha nós pela Rádio Princesa e também pela internet. E também o pessoal que sempre acompanha a nossa sessão aqui na nossa casa, o Irineu, o jornal Serrano Jones e todos os ouvintes, uma boa noite. Assim eu declaro aberta a pauta da 43ª reunião ordinária da 6ª Legislatura do Poder Legislativo de Vale do Sol, a realizar-se no dia 23 de novembro de 2015, aqui na Câmara de Vereadores. Na verificação do quórum, registro que somente o vereador César Leandro Ebert está ausente em razão do falecimento de um familiar. Passo para a discussão e a votação da 42ª reunião ordinária, realizada no dia 16 de novembro de 2015. Em discussão e em votação, quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Encerado esse espaço, passo para o expediente, onde consta Oficio número 3534, barra 2015. Autoria Luiz Machado, gerente da Caixa Econômica Federal em Santa Maria. Assunto Informo a liberação de R$ 246.550,00 para a construção de asfalto na rua Walter Lutz. Oficio número 3534, 2015. Santa Maria, 23 de setembro de 2015. A sua excelência, o senhor Normélio João Reckers, presidente da Câmara de Vereadores de Val do Sol. Assunto A Câmara de Vereadores, crédito UGU, senhor presidente, 1. Em relação ao contrato número 789, 968, traço 13, programa Planejamento Urbano, Comunicamos que o Ministério Gestor procedeu o crédito na conta vinculada ao contrato no valor de R$ 246.550,00 para a construção do asfalto na rua Walter Lutz, na entrada de Rio Pardense. Respeitosamente, Luiz Fernando Benetti Machado, gerente da Caixa Econômica Federal em Santa Maria. Oficio número 3337, barra 2015. Autoria Luiz Machado, gerente da Caixa Econômica Federal em Santa Maria. Assunto Informo a liberação de R$ 250.000,00 para a construção de nova rede de água de linha Bernardino. Oficio número 3337, de 2015, Santa Maria, 8 de setembro de 2015. A sua excelência, o senhor Normélio João Reckers, presidente da Câmara de Vereadores de Val do Sol. Assunto A Câmara de Vereadores, crédito UGU. Senhor presidente, 1. Em relação ao contrato número 800.144, traço 13, programa PRONAT, comunicamos que o Ministério gestor procedeu o crédito na conta vinculada ao contrato no valor de R$ 250.000,00, para a construção da rede de água na localidade de linha Bernardino. Respeitosamente, Luiz Fernando Benetti Machado, gerente da Caixa Econômica Federal em Santa Maria. Oficio número 3289, barra 2015. Autoria Luiz Machado, gerente da Caixa Econômica Federal em Santa Maria. Assunto Informo a liberação de R$ 175.000,00 para a construção do CRAS. Oficio número 3289, 2015, Santa Maria, 3 de setembro de 2015. A sua excelência, o senhor Normélio João Reckers, presidente da Câmara de Vereadores do Vale do Sol. Assunto A Câmara de Vereadores, crédito UGU. Senhor presidente, um, em relação ao contrato número 793.559, traço 13, programa fortalecimento, comunicamos que o Ministério gestor procedeu o crédito na conta vinculado ao contrato no valor de R$ 175.000,00, para a construção do CRAS, onde era a antiga Escola Rosa. Respeitosamente, Luiz Fernando Benetti Machado, gerente da Caixa Econômica Federal em Santa Maria. Oficio número 3292, barra 2015. Assunto Luiz Machado, gerente da Caixa Econômica Federal em Santa Maria. Assunto Informo, realizada a assinatura do contrato entre o município de Vale do Sol e a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento de R$ 1.500.000,00, para a construção do asfalto no centro de Rio Parense, cujo contrapartida municipal deverá ser de R$ 78.947,37,00. Oficio número 3292, 2015. Santa Maria, 3 de setembro de 2015. A sua excelência, o senhor Normélio João Reckers, presidente da Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal de Vale do Sol. Assunto Assinatura de contrato de financiamento. Senhor presidente, Um, tendo sido celebrado o contrato de financiamento número 412.496-02, com recursos do FGTS, entre a Caixa Econômica Federal e o município de Vale do Sol, Rio Grande do Sul, No dia 28 de outubro de 2015, informamos, neste momento, alguns pontos do referido contrato que servirão a essa Câmara de Vereadores no Mister do Controle, a que está obrigado a exercer com relação às operações de crédito contratadas pela entidade supracitada. 2. O contrato de financiamento celebrado tem por finalidade a execução de obras de pavimentação e qualificação de vias urbanas no município de Vale do Sol, Sendo 2.1, financiamento repassado por conta do FGTS no valor de R$ 1.500.000,00 e contrapartida financeira do município no valor de R$ 78.947,37,00, correspondente a 5% do valor do investimento total. 2.2. O prazo previsto para a execução do empreendimento contratado é de 10 meses para obras. Obras 2.3. A carência do contrato é de 10 meses terminando em 10 de outubro de 2016. 3. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de financiamento referido poderão ser adquiridas a qualquer tempo nessa Superintendência Regional Centro Gaúcho. 4. Respeitosamente, Luiz Fernando Benetti Machado, gerente da Caixa Econômica Federal de Santa Maria. Ofício número 329, barra 2015. Autoria, Executivo Municipal. Assunto. Responde ao pedido de informação número 22, barra 15, de autoria do vereador Márcio Brinkmann, referente ao incêndio ocorrido numa motoneveladora em 2009. Ofício número 329, 2015. Vale do Sol, 17 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, ao tempo em que eu cumprimentamos o que fazemos com a usual satisfação, vimos em resposta complementar ao pedido de informação 22, barra 15, de autoria do vereador Márcio Brinkmann, dizer que em 6 de 5 de 2009, foi ingressada a ação cautelar de produção antecipada de provas pelo município, a qual foi atuada sob o número 160, barra 1.0900488, traço 0. Tal ação transitou em julgado em novembro de 2012. A procuradora jurídica do município está elaborando a ação ordinária de indenização contra as empresas Paraná Equipamentos e Carter Pilar Brasil Limitado. Restrito ao assunto e ao seu dispor, prece o Ramos lá, prefeito municipal. Oficio número 335, barra 2015, autoria, executivo municipal. Assunto, encaminho o projeto de lei número 52 e 2015. Oficio número 335 e 15, vale do Sol, 19 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, vimos através do presente enviar o projeto de lei número 52 e 2015, de 18 de novembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro ao Hospital Beneficiente de Vale do Sol, HBVS, sendo que se apresenta para o momento, subscrevo-me atenciosamente, Clécio Ramos lá, prefeito municipal. Oficio número 329, barra 2015, assunto, autoria, executivo municipal. Assunto, encaminho o projeto de lei número 51 e 2015. Oficio número 329 e 15, barra 15, vale do Sol, 17 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, vimos através do presente enviar o projeto de lei número 51 e 2015, de 16 de novembro de 2015, que estabelece normas para a exploração do serviço de automóveis de aluguel, táxi, no município e das outras providências. Sendo que se apresenta para o momento, subscrevo-me atenciosamente, Clécio Ramos lá, prefeito municipal. Oficio número 309, barra 2015, assunto, autoria, executivo municipal, assunto, encaminho o projeto de lei número 50 e 2015. Oficio número 309 e 15, vale do Sol, 4 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, vimos através do presente enviar o projeto de lei número 50 e 2015, de 4 de novembro de 2015, que institui o plano municipal de saneamento básico do município de Vale do Sol, destinado a promover a saúde, a qualidade de vida e do meio ambiente, a organizar a gestão e estabelecer as condições para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico e sua universalização. Sendo que se apresenta para o momento, subscrevo-me atenciosamente, Clécio Ramos lá, prefeito municipal. Oficio número 330, barra 2015, autoria, executivo municipal, assunto, encaminho a mensagem rejeitativa ao projeto de lei número 47 e 2015. Oficio número 330 e 15, vale do Sol, 17 de novembro de 2015. Senhor presidente, ao tempo em que cordialmente o cumprimentamos, vimos através do presente encaminhar mensagem rejeitativa ao projeto de lei número 047 e 15, o qual autoriza o Poder Executivo a alocar prédio de terceiros e ceder seu uso à Associação Casa do Produtor Vale Solense. E segue em anexo. A. Cópia da certidão atualizada do imóvel matrícula número 5.929. B. Minuto de termo de sessão de uso, sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me atenciosamente, Clécio Ramos lá, prefeito municipal. Moção número 55, barra 2015, autoria, do vereador Gilson Lerocop, apoiado pelos demais vereadores. Assunto, encaminho os votos de pesar aos familiares de José Valdir Santana. Vale do Sol, 13 de novembro de 2015. Ao vereador Normélio João Reckers, presidente do Poder Legislativo, Vale do Sol. O vereador que subscreve solicita que após os trâmites regimentais seja encaminhado o voto de pesar aos familiares de José Valdir Santana, que faleceu no dia 6 de novembro de 2015. Restrito ao assunto, subscrevo-me atenciosamente, Gilson Lerocop, PT, apoiado pelos demais vereadores. Moção número 56, barra 2015, autoria, do vereador Eloy Rochigabe, apoiado pelos demais vereadores. Assunto, encaminho os votos de pesar aos familiares de Clávio Canitz. Vale do Sol, 16 de novembro de 2015. Ao vereador Normélio João Reckers, presidente do Poder Legislativo de Vale do Sol. O vereador que subscreve solicita que após os trâmites regimentais seja encaminhado o voto de pesar aos familiares de Clávio Canitz, que faleceu no dia 6 de novembro de 2015. Restrito ao assunto, subscrevo-me atenciosamente, Eloy Rochigabe, PMDB, apoiado pelos demais vereadores. Também quero registrar a presença aqui do nosso amigo Fábio e também do ex-vereador suplente José Valdir Santana. Seja bem-vindo aqui na nossa casa, José. Manifestação da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, onde irá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiveram, por até 10 minutos. Daca a palavra o vereador Alexandre da Mota. Boa noite a todos. Quero saudar os nossos presidentes, os colegas vereadores, nosso amigo aí Fábio, funcionário das obras, o Irineu, o Jornal Serrano, o ex-grande secretário da saúde que foi. Então, seja bem-vindo aí, apelido de Nego, seja bem-vindo aqui nessa casa. E a rádio, eu preciso declarar os ouvintes que nos escutam também. Então, nessa tarde de hoje, por volta das 17 horas, os integrantes se reuniram para realizar e analisar o projeto de lei número 4915, que visa autorizar o Poder Executivo a conceder o auxílio financeiro à comunidade evangélica de confissão luterana de Formosa, no valor de R$ 8 mil. Para a cobertura de despesas de custeio, estava presente o vereador Alexandre, como presidente, e os demais vereadores, Eliseu Gilson Eloy. Na ocasião, o vereador Eliseu fez a leitura do relatório referente ao projeto. Número 49, ao final, os vereadores concluíram pela viabilidade técnica da proposta. Aproveito para informar que os mesmos vereadores se reuniram na última quinta-feira para emitir o parecer, complementar referente à mensagem retificativa ao projeto de lei número 4715, cujo resultado foi favorável, e a sua aprovação, tendo a comissão apresentada apenas uma emenda para adequar o texto da proposta. No mais, convoco os vereadores para a próxima reunião, no dia 30 de novembro, a partir das 18 horas, para tratar sobre os demais projetos da pauta. Obrigado por espaço. Manifestação da Comissão de Orçamento, Finanças, Instituto Urbana e Agricultura, por até 10 minutos, onde vai ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiver. Taca a palavra o vereador Márcio Brinco. Saudação, presidente Normélio, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Princesa, pessoas que não assistem pela internet. Uma saudação também especial ao nosso ex-colega vereador José Valtair, Nego, seja bem-vindo novamente a essa casa. Saudar também o Rineu Guer, que sempre está comparecendo na sessão, Johnny, jornal Serano, Fábio, funcionário das obras, assessorista da casa, Alana, Richard. Informo que nesta tarde, a partir das 18 horas e 30 minutos, a comissão se reuniu para discutir os projetos que estavam em pauta. Estavam presentes os vereadores Wanderley e Ertto Martim, Mauro Francisco Miller e eu como presidente. O vereador César Leandro Ebert não compareceu, tendo em vista o falecimento de seu sogro. A comissão concluiu a análise do projeto de lei número 49 e 15, que busca autorização para o Executivo prepasse recursos financeiros para auxiliar o projeto do pastor Carlos Vendla, que realiza atividades voltadas às pessoas com necessidades especiais, o qual obteve parecer favorável da comissão. Informo também que estamos analisando o projeto de lei número 48 e 15, que estima as receitas e ficas despesas do município de Vale do Sol para o ano 2016. Porém, a comissão ainda não apresentou o parecer. Aproveito também para convocar os colegas vereadores para a próxima reunião, que será realizada no dia 30 de novembro, a partir das 18 horas e 30 minutos. Indico como relator o vereador Wanderley. Também, na próxima segunda-feira, a comissão também fez a convocação ao diretor administrativo do Hospital Beneficiente de Vale do Sol, o senhor Marcos Antônio Machado, para que compareça a reunião, que será realizada no dia 30, então na próxima segunda, às 16 horas, aqui na sala de reuniões da Câmara, a fim de prestar informações sobre o andamento da reforma do bloco cirúrgico, referente aos recursos oriundos de uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil, bem como também apresente um balanço dos atendimentos realizados através do plantão médico no ano de 2015. Só para a gente estar bem a par do assunto, tem mais um projeto tramitando, que também destina recursos para o hospital. Então, foi feita essa convocação para que o senhor Marcos compareça aqui para esclarecer para a gente. Então, até o momento, será isso? Agradeço o espaço. Encerado esse espaço, passo para a pauta, onde consta Projeto de Lei nº 48 e 15 Autoria, Executivo Municipal, emenda Estima a receita e fixa despesa do município de Vale do Sol para o exercício financeiro de 2016 Tramitação, terceira reunião Projeto de Lei nº 49 e 15 Autoria, Executivo Municipal, emenda Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Formosa Tramitação, terceira reunião Projeto de Lei nº 50 e 15 Autoria, Executivo Municipal, emenda Institui o plano de saneamento básico do município de Vale do Sol Destinado a promover a saúde, a qualidade de vida e do meio ambiente A organizar a gestão e estabelecer as condições para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico e sua universalização Tramitação, primeira reunião Projeto de Lei nº 51 e 15 Autoria, Executivo Municipal, emenda Estabelece normas para a exploração dos serviços de automóveis de aluguel, táxi, no município Tramitação, primeira reunião Projeto de Lei nº 52 e 15 Autoria, Executivo Municipal, emenda Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro ao Hospital Beneficiente Vale do Sol Tramitação, primeira reunião Como não temos inscrito para o espaço na Tribuna Popular Passo para o grande expediente Onde o vereador Alexandre da Mota, do PTB Poderá se manifestar por 10 minutos Reitero as salvações feitas interiores Sobre, hoje eu vou falar sobre iluminação pública É uma falta de respeito Nesse sul O colega Vande também vai se manifestar Na sexta-feira Quinta-feira deu temporal Na sexta-feira O pessoal sem luz Veio a caminhoneta Quinta-feira Olhou Fio que arrebentou Voltaram embora Na sexta-feira Eu e o colega Vande liguemos Para o Superior lá Que deu o telefone a nós O Cristiano E disse que imediatamente ia vir Veio a caminhoneta Ia embora E o pessoal do Pinhal Trombudo Trancaram a caminhoneta Não deixaram a caminhoneta Passar Sair dali Porque senão eles iam vir Iam embora E não ia voltar mais Então O povo só paga E a manutenção é péssima Então, colega Presidente Vão ter que chamar O pessoal da S. Sul Para esclarecer Não só esclarecer Para realizar Esse serviço Que está muito mal feito E o serviço De atendimento Deles é péssimo A Faxinal Também Ali depois do Alceu Flores O Vilso Meltz Isso Quinta-feira Vieram Também tinha um poste Caído Aproximado Acima da casa E ninguém Deu satisfação Olhar E foram embora Aí Eu liguei Voltamente De novo Para ele No saldo Três horas da tarde Vieram e fizeram Só com cobrança Mesmo Para vir A 24 Também Até sábado Três horas Ficaram sem O Campos do Vale Colega Vande Vieram Ontem de tarde Porque eu liguei Para lá Aí Ele me deu a resposta Em três horas Temos lá Parece que o chefe Não sabe O que que os Os empregados Aonde estão O que que faz Vem, olho E volta embora Ali em Milha Também Ali Qualquer evento Da Caio E E aí Fica Dois, três dias Então Eu acho que nós Temos que chamar Essa gente Para ver O que que está Acontecendo Também A chuvarada De quinta-feira Estragou Muitas Estradas Boeira Entupido A linha Quatro Acho que Tinha Refeito Foi tudo Meio Embora Não é Colega Mauro Então Vamos dar prioridade Só que uma coisa Assim que eu não estou Entendendo É na frente Da prefeitura Em vinte minutos Alagou tudo Na frente Que entrou até Água Na lancheiria Do Milha Tem alguma coisa Errada Não pode estar certo E outra coisa Que o pessoal Pediu muito Que dele Os funcionários Das obras Nem secretário Então ficou Um comentário Muito feio Aquilo ali O pessoal Chamando Pescando Ali na frente Tem que ter Alguma coisa Errada Não pode Deve ter cano Entupido Tem que ter Alguma coisa Então eu passo Para o colega Mauro Para ver Se Se tomou Providência Ver o que Vão fazer Aquilo ali Isso ali Não é impossível É dar uma chuva E alaga Todo aquele pessoal Ali A linha São Miguel Também O pessoal Está Me ligaram Lá também Aqueles Arroi Lá está Tudo Foi tudo Embora A Bernardino Boa Vista E agora Eu vou cobrar Aqui também Boa Vista Eu já tinha passado Semana passada Alto Boa Vista No Cerro A máquina Foi até O Cerro Não foi Lá para cima Nos buracos Ruim ali Largaram Pedregulho Lá Que nem alto Não subia mais Então eu acho Que os encarregados Das obras Vão ter que Trabalhar mais Cuidar mais Do que estão fazendo Ou é só Para ganhar o salário Então é isso aí O prefeito E o secretário Tem que estar A par disso aí Porque se o funcionário O encarregado Não quer mais Pede as contas Mas não deixa Difficuldade A nossos agricultores Que estão sempre apanhando Chega lá Nem alto Não sabe Tem que estar Embalando para subir E por que Que esse canto Da Boa Vista Lá em cima Está sendo esquecido Então isso eu vou Falar com o prefeito E E vou lá Vou tirar uma foto Dessa pedra Que largaram Na estrada mesmo Porque é uma vergonha Estão ganhando Para trabalhar Os encarregados Que não querem trabalhar Que saem fora Pede demissão Porque tem outra gente Que quer trabalhar Outra coisa também A iluminação pública Temos só um eletricista Ele não vai conseguir vencer Agora Fim de ano Começa a enfeitar A cidade aí E o interior Amanhã ou depois Vai vir o projeto Aqui para nós Aprovar a iluminação pública Como nós vamos Aprovar alguma coisa Para cobrar Dos nossos agricultores Se não tem Iluminação pública Em vários lugares E a cobrança Vem Ao nosso vereador Aos vereadores Que o pessoal cobra Volto também A pedir Aquele calçamento Ali na ponte A ponte ali A ponte caída Como diz o pessoal Tem umas pedras ali Que estão levantadas Não custa O pessoal ir ali Arrumar ali E outra coisa Que eu vou dizer Turno único Turno único Eu acho que não funciona Porque mesmo hoje Eu estive lá Nas obras 11 horas Tinha um eixo de gente Parado lá Com tanto serviço Então isso aí Sou contra o turno único Sempre fui Uma época Que eu fui secretário O turno único Foi duas semanas E duas semanas Eu parei Nada contra o funcionário Mas eu acho Que o secretário Os encarregados Tem que estar par Isso aí Com tanta coisa Para fazer Com tanto Bueiro para abrir Com tanta pedra Para tirar Então eu peço Isso aí Para o colega Mauro Que passe isso aí Para o nosso secretário Para o prefeito Tomar providência Sobre isso aí Então por enquanto Era só isso Uma boa noite a todos Está com a palavra O vereador Eliseu Aron Do PP Saudar o presidente Os colegas Colega Fábio Irineu Suplente vereador José Valtair Jornal Serano Os que nos assistem Via internet Os ouvintes Da Rádio Princesa Muito boa noite Eu recebi alguns pedidos De serviço Para repassar aqui O morador Ali na linha Boa Esperança O Alceu Brinkmann Ele já fez Vários pedidos Ali na prefeitura Para conseguir Uma máquina Para fechar A taipa do açude E para enterar Uma fossa E para fazer A limpeza Dos bueiros Ali no acesso Dele ali Então Entupido Esse acesso Tem colocação De bueiros Em quatro lugares Em dois lugares Deveria ser feita Troca Por bueiros Maiores Sempre que dá Uma chuva Mais forte Os bueiros Ali não suportam A água E com isso O material Da estrada Vai tudo embora Ele também está Precisando de algumas Cargas de material Ali para Para recolocar Ali de novo E não é só Para um morador Ali São quatro famílias Que moram Ali nesse acesso E também recebi Um pedido De cascalhamento Ali do morador De Alcasteliano Valdemar Ribeiro Ele está Construindo E está muito difícil Ali para o caminhão Encostar o material Uns dias atrás Até foi levado O material Ali de construção E o caminhão Não conseguiu Nem chegar No lugar Ali para descarregar Já ficou Empenhado antes E tiveram Que ir atrás Para conseguir Arrumar um trator Para puxar O caminhão De volta E trazer Toda a carga Embora de novo Foi Deu um transtorno Muito grande Ali para o motorista Que perdeu A viagem Eu acho Que tem que dar Um jeito De levar Esse material Ali para o morador Ali para Resolver esse problema E na linha Abaste Ali também Na estrada geral Ali próximo Da igreja Também tem Bueiro Tem um bueirão Ali na baixada Ali E com a chuvarada Os bueiros Não suportam Não estou Suportando a água E arrancou A cabeceira Do bueiro E já era estreito E com isso Está cada vez Ficando mais estreita A estrada Já está até Perigoso De passar ali Com caminhão E ônibus Ali o certo Seria aumentar Mais um metro De bueiros E fazer uma cabeceira Nova E também recebi Muitas reclamações Ali dos moradores Da linha Três Cunhados Sobre as péssimas Condições Que se encontra Essa estrada Está muito ruim Ali Precisa melhorias Ali com urgente Porque Está difícil Até de passar De moto Caro ali Então nem se fala Para passar ali Tão ruim Que está aquela estrada E também Sobre a iluminação Pública Recebi um pedido Ali do Luciano Fischer Morador Infantura Gonçalves Ele tem comércio E está com problemas Ali com a iluminação Tem duas florescentes E nenhuma Está funcionando Então ele está pedindo Se for possível Fazer esse conserto O quanto antes Porque faz muita falta Ali por causa Do comércio Eu também acho Que seria muito importante Passar nas estradas Para fazer a limpeza Dos bueiros Com o temporal Que deu na semana passada Tem muito bueiro Que está entupido De momento era isso Muito obrigado Para o espaço Encerado esse espaço Passo para a ordem Do dia Onde consta Projeto de lei Número 47 e 15 Autoria Executivo Municipal Emenda Autoriza o Poder Executivo Alocar o prédio De terceiros Exceder seu uso A associação Casa do produtor Vale Solense Alterada pela mensagem Identificativa Número 01 Emenda Emenda número 01 De autoria Da comissão De constituição Que acrescenta O parágrafo Único Ao artigo Primeiro Tramitação Quarta reunião Em discussão Não houve ninguém Inscrito Atenção Senhores vereadores Neste momento Passo para O processo De votação Em votação O projeto De lei Número 47 e 15 Autoria Executivo Municipal Emenda Autoriza O Poder Executivo A alocar O prédio De terceiros Exceder seu uso A associação Casa do produtor Vale Solense Alterada pela mensagem Identificativa Número 01 Com ressalvo A emenda Número 01 Da mensagem Identificativa Quem for Favorável Permaneça Sentado Quem for Contrário Levante Aprovado Por unanimidade Em votação A emenda Número 01 De autoria Da comissão De constituição Que acrescenta O parágrafo Único Ao artigo Primeiro Da mensagem Identificativa Quem for Favorável Permaneça Sentado E quem for Contrário Levante Aprovado Por unanimidade Passo Para o espaço Das comunicações No máximo Quatro inscritos E cada vereador Poderá usar No máximo Dez minutos Sendo permitida A parte Assunto livre De escolha Está escrito Vereador Vanderlei Ayrton Martim Por dez minutos Boa noite Boa noite a todos Ouvintes Da Rádio Princesa Colegas vereadores Presidentes Desta casa Comunidade Que nos assiste E escuta Neste momento Colega vereador José Baltair Eliseu Fábio O vereador Alexandre Já puxou O fio De meada A respeito De energia Elétrica Do pessoal Da ESSUL Eu sinceramente O vereador Mauro Também ligou Por o número Que nós temos Da gerência Então Quanto mais pessoas Ligarem Melhor Porque nessa parte Não adianta Você ser egoísta Só um vereador Ou só uma pessoa Ligar Então Quantas mais pessoas Ligarem Maior a pressão Maior a chance De conseguir Resolver Esse tipo De problema Ali sinceramente Empenhar o trombudo Vereadores É a legítima Malandragem De fronte De um colégio Um coqueiro Que você Não pode cortar Cai em cima De uma rede Arrebenta os fios Na frente De um colégio Fio caído É tão prático Você desliga O fusível Fica sem energia Daí não dá choque É fácil assim Em vez Desses senhores Em vez De desligarem Tirarem Desligarem Os fusíveis Levantarem Os fios Estaria resolvido O problema Daquela gente Não Eles tiram Um fusível Fica sem energia Toda a localidade E o maior problema Não é só Dessa localidade Esse pessoal Ele perdeu Crédito Se essa gente Tivesse dito Olha amanhã Nós vamos lá Arrumar Uma coisa É você saber Que está sem luz Outra coisa É você saber Quando vão vir Se eles tivessem Dito amanhã Nós vamos vir lá Não teria dado Protesto Não teria dado Fechamento de rua Nada Mas essas pessoas Não tem mais o crédito Eles não Eles não cumprem Datas Não cumprem horários Porque faz três Semanas atrás Essa localidade Ali toda Ficou cinco dias Sem energia Por causa De um fusível E quando deu Agora o mesmo problema A comunidade ali E eu acho Que é o mais importante Não é só Nós políticos Quando a comunidade Quer Ela se mobiliza É diferente Não é um vereador O outro está puxando a frente Não Eles fizeram a frente Lá bloquearam a estrada Uma coisa organizada Não é bagunça Ligaram para os nossos Policiais aqui Brigadinho Brigada Autorizou Então fecharam a rua E por sorte Ou coincidência Ou por pressão Inclusive A gerência Até o vereador Mauro também Alexandre Comentaram que É vamos mudar O nosso itinerário Em função daquilo Mas fica ruim Para nós Nós vamos deixar Sabe aquela conversa Por sorte Vieram lá Então Às quatro horas da tarde Para consertar Aquele dano ali É muito complicado É dois pesos E duas medidas Se você quer ligar a luz Na sua propriedade Você tem que ter Um poste concreto Daquela medida Senão não ligam E como é que na rua Pode ter um pau podre Que eles não estão Nem dando bola Ele tem que cair primeiro E aí ficar horas E dias ainda Falando em poste caído Localidade de Faxinal Eu ainda acho Sei lá Quebraram um poste Um poste Um poste Quebrou Chegaram lá Olhar Difícil o acesso É ruim de chegar Depende da equipe Que vai também Às vezes tem um pessoal Com aquela má vontade Eles olham de longe Ah é ruim de chegar Pronto Vão embora Ora É fácil o acesso Do lado Da 287 Entendeu Tudo tranquilo E essa gente ficou Até sábado de tarde Quatro horas Três, quatro horas Duas horas Foram lá arrumar Entendeu Eles brincam Com o sentimento Com o bolso Dos nossos municípios Aqui Eu sei que Outros municípios Foi pior Graças a Deus Que o nosso Não foi tão Atingido Mas não é porque Outros municípios Foram mais atingidos E nós vamos ter que Sofrer junto Também Graças a Deus Nosso município Foi pouco Então Quando tem pouco Serviço É fácil De deixar as pessoas Mais tranquilas Vai uma equipe Duas pessoas Lá e resolve O problema De todo município Mas essa gente Não era de confiança Eles tratam uma coisa E não cumprem Por isso que Aquela localidade ali Sinceramente Quando o colono quer Quando o povo quer Ele consegue Inclusive Deu reportagem Até o jornal Serrano Parabéns O jornal Serrano foi lá Registrou Porque eu comentei Com o pessoal ali Não adianta nós Nós moradores Aqui saber não Tem que se divulgar Inclusive Deu matéria Na gazeta Eu acredito Que o Heitor Chu Alguém também Andou comentando Uns gostaram Acharam certo Que não é na pressão Mas hoje em dia Eu também Não sou favoroso Não devia ser assim Mas se não é na pressão Tu não consegue mais nada Ali nós obstruímos A estrada Bloquemos ela Bloquemos Em tese Se você quisesse Fazer um retorno Por três barulhos Fazer dois, três minutos só Entendeu E ainda teve um outro Que xingou Essas pessoas Que xingaram ali Por fazer um retornozinho De um quilômetro Dá dois, três minutos A mais de carro É as pessoas Que nunca tiveram Esse problema Entendeu Quando tiver na pele deles Daí eu quero ver Se eles vão fazer Beijo Ou se vão reclamar ainda Deu certo Arrumar energia Mas quando as pessoas Querem se juntar Elas tem força Inclusive nesse Fechamento Nesse bloqueio Ali Vereadores Fim de semana No comércio Tivemos sugestões Parece que o povo Sei lá Deveríamos bloquear Mais outras coisas Eu digo o que Locais onde é que é ruim O nosso acesso Deveríamos fechar Porque tem lugar Que vai dar morte Mas depois vai dar morte De tão ruim Que está o nosso acesso ali A estrada Na frente do Você viu o colo Ali No guia do silo Não tem um carro Que passe Que não arraste Entendeu E quem é de fora Não conhece Se perde E aí o vereador Alexandre falou Recém turno único Nada contra O funcionário Da prefeitura Entendeu Faz turno único Mas depois Que o serviço Está em dia Por favor Aquilo ali Não é financeiro É mão de obra Caseira Nós temos É arrancar o bloclete Por areia Repor Só isso Ou aquele funcionário Quando vem Até vão ficar bravos comigo Aquele funcionário Que trabalhar até as duas Ele vai reduzir o salário Não É o mesmo Por que que não Deixa uma equipe Para trabalhar ali Que o prefeito Conserta Aqueles trechos ruins Gente Como é que eu vou dar fé Para os meus peão Se o meu serviço Está todo errado Se está atrasado Deixa essa gente Arrumar primeiro Esse calçamento ali Ou Se conseguir arrumar No turno único Melhor ainda Mas ali faz Eu não sei quantos meses Ou meses Sei lá Vamos falar em anos E meses Que eu não vejo Nenhuma equipe Trabalhando nesse calçamento mais Sinceramente Eu não sei O que que tem que acontecer Para Tomar uma atitude Assim como aquela Ponte do Pinhal Aí Eu acho que aquele monte De cascal Que foi tirado Agora ali já Eu acho que é um remédio É para melhorar Né Que tanto tempo É impossível Um trem ficar ali E não for feito nada E foi muito bem feito Aquela ponte antiga Porque senão Teria caído já Com tanta enxurrada Que deu esse ano E com tanto peso Que passa ali Essa fiscalização Lá embaixo Também existe Na placa Acima de tal peso Mas quem é que fiscalize Ninguém Quando cair E o cara estiver Com excesso Daí vai dar problema Então é Muito ruim A S.S.U. Uma vergonha O nosso acesso Muito ruim Então eu não sei O que que O que que pode ser feito A respeito desse nosso acesso Fim do ano está chegando Vamos esperar o que? Entrar Entrar orçamento Para arrumar Um calçamento Mão de obra caseira Areia Né É só repor Arrancar os bloquetes Repor eles Só mão de obra Que nós temos E está sendo paga Vamos fazer isso aí Prefeito Por favor Por enquanto Uma boa noite a todos Está com a palavra O vereador Mauro Francisco Miller Senhor presidente Colegas vereadores Ouvinte da Rádio Princesa As pessoas que nos acompanham Pela internet Os munícipes Aqui presentes O suplente Vereador José Valtair Seu Guerc O Fábio Assessoria da Casa De imprensa E assessoria parlamentar Essa questão Da energia Da ESSUL Já foi agora falada Várias vezes Acho que na semana passada Até já foi falado Acho que através da mesa Da diretora Senhor presidente Vamos fazer esse encaminhamento Chamar os responsáveis Da ESSUL Para cá Mobilizar a comunidade Principalmente nesses pontos Onde é que as pessoas Passam Sistematicamente Por invertude Desses temporais Desse ano de Alminho Que tem dado Quase que toda semana Algum vento mais forte Ou alguma brisa Que também às vezes Cai Os disjuntores Ouviram algum poste Que já estava podre E que às vezes Já tinha sido colocada Escora E essa escora Também não aguentou Como algum tempo atrás Ali no corredor João Maria Na época Quando eu liguei Para lá Para trocar o poste Do transformador Daí a moça Me disse Não, nós vamos ver Se botemos uma escora Eu digo Olha, a escora Vocês já botaram Só que essa Também não aguentou Aí colocaram Um poste concreto Num transformador Imagine o risco Não era só um Um fio Então nesse sentido Na verdade Eles parecem Que estão fazendo Um pouco de Chacota Dos nossos Contribuintes Que pagam A energia em dia E que não Tem um serviço De boa qualidade Além de Fazer a reclamação De pedido De religamento Temos que sugerir E nós Em todas as localidades Também Para esses moradores Fazer uma reclamação Para ouvidoria E aí nesse sentido E também Para a agência Reguladora Porque na verdade Eles se baseiam Através dessas Informações Para dizer Que o serviço Está bom Regular Ou péssimo Como é o caso Que nós verificamos aqui Que o serviço Não é de boa Claridade É bem verdade Que tem ocorrido Uma série De temporais Sistemáticos Que tem dado Prejuízos Não só no município De Val do Sol Como na região De modo geral Também Quero aproveitar Nesse espaço Falar sobre Essas demandas Que tem De recuperação De estrada Vereador Alexandre Vereador Wanderlei Falou também Da questão do acesso E demais vereadores Também Hoje de manhã Fui subir Fontes do Vale Linha 4 Vendo Também Um tanto de estrago Que novamente fez Durante esse ano Algumas estradas Já foram feitas Quatro ou cinco vezes Nos últimos meses E que cada semana Tem dado Uma enxurrada Dessas Como essa última Que em pouco menos De uma hora Deu 80 milímetros De chuva E eu não conheço Nenhuma cidade Aqui na volta Que não teve Problemas de inundação Mas esse problema Ali na frente Da prefeitura Até nós estávamos Conversando E durante essa semana Isso deve ocorrer Deve haver uma vistoria Dessa canalização Porque deve ter Alguma coisa Obstruindo Esse esbueiro Porque desde que foi Feito aquela obra As primeiras chuvas Que desviou A parte da água Por cima Na rua Arno Uma As primeiras chuvas Não davam Problema de inundação E agora Essa última Quando deu Os primeiros 30, 40 milímetros De chuva Claro que foi Extremamente rápido A água Ao invés de estar Despachando nos bueiros Ela estava voltando Então subindo Na boca de lobo Então era sinal Que em algum lugar Ela estava trancada Então essa é Uma revisão Que vai ter que se ver E também É estranhamente Pela altura Que estava a água Deveria Na avenida 15 de setembro Deveria ter havido Também A inundação Dessa água Ter saído Na boca de lobo E lá Não houve isso Então pode ser Que parte da água Que deveria estar Despachando Pela outra avenida Não tem Alguma coisa Que obstrua Então precisa-se Verificar isso Nem Nem que seja Abrir Porque é uma questão Mais urgente Então nesse sentido Ali realmente Deve haver um problema Mas ao mesmo tempo Também Aquela chuva Em pouco espaço De tempo Um grande volume Não há Esgotamento Que comporte Aliás Isso se comprobou Em todas as cidades Da região E no mesmo dia Nós acompanhávamos Também Mais distante Que nem por exemplo Em Porto Alegre Tinha 18 pontos Que não tinha trânsito Nem para veículo Nenhum E aqui Santa Cruz Veracruz Todos os locais Teve o mesmo problema Não sei se para a região Serrana Herveiras O gramado Teve tanto volume De chuva Mas aqui foi Impressionante Então nesse sentido É evidente E natural De que Algum Umas Estradas Alguns serviços Não tenha Condições De se acompanhar Mas A Secretaria Durante essa semana Que vai ter Um tempo Melhor Um pouco Apesar que já tem De novo Previsto chuva Para a partir de Quarta Quinta-feira Esperamos que não seja Num volume Tão forte E Possa-se Recuperar Um tanto Dos danos Que ocorreram Só com essa chuva De uma hora e pouco Então Acho que cada cidadão E cidadã E nós Colegas vereadores Sabemos Que É humanamente Impossível Conseguir manter Toda a nossa Malha viária Em condições O tempo Ter Quando o tempo Reage dessa maneira E nesse sentido Quanto a algumas Observações Que os vereadores Fizeram Vou dar uma conversada Também Com o secretário Nesse sentido Mas Ao mesmo tempo Assim O vereador Vanderlei Também citou A questão Da recuperação Do calçamento Não é só Retirar aquelas pedras E colocar as mesas Em alguns pontos É necessário Adquirir novas Porque elas Não fazem mais O travamento E rapidamente Volta a ter O mesmo problema Em alguns pontos Há um tempo atrás Agora que fizeram E colocando pedras novas Se manteve Muito melhor Então nesse sentido Eu acho que Precisa ser Tomada atenção Nesse ponto Principalmente Próximo Da sua residência Ali na Frente Do Bar do Guido Ali tem um ponto Mais alto Mas De modo geral Para nós Daqui Não é tanto problema Mas para as pessoas Que vêm de fora E aquelas pessoas Que excedem a velocidade Máxima permitida Que é de 60 km por hora Realmente Esses lugares Dão problema E precisam De uma atenção Mas de modo geral Vou cobrar Uma possibilidade De mobilizar Uma ou duas pessoas Da equipe da secretaria De obras Para nesse ponto Porque são dois pontos Bem pequenos Os demais pontos Ainda São menores Os problemas Mas nesse ponto O problema realmente É mais grave Então nesse sentido Precisa-se Conter O problema pior Da mesma questão Em relação A iluminação pública Que o vereador Alexandre fala Da iluminação pública Municipal E não sei se o Vereador Eliseu Também falou Da questão De substituição De lâmpadas É realmente A prefeitura Ela está com um funcionário Nesse sentido E ao mesmo tempo Também tem a questão De recursos Para se ter mais funcionário Então se Tivesse mais recursos Com a queda De orçamento E coisas e tal Se tivesse mais recursos Poderia ter mais um servidor Nessa área E atender As localidades Do interior Bem que eu Há um tempo atrás Eu dizia Que Quando faltar recurso Vai se atender Sempre a questão De iluminação Os lugares mais próximos A área urbana Onde é que tem mais povo Porque vai ter mais pessoas Reclamando Então da mesma forma Como nesse sentido A S Sul Nós precisamos pressionar E eu acho que assim Serve para todos os vereadores Nós orientar essas pessoas Para fazer a reclamação Para a ouvidoria E também para as agências reguladoras Porque a avaliação delas Da prestação de serviços Que elas estão fazendo Para o povo É através dessas Reclamações Que são feitas Uma na ouvidoria Que é da própria S Sul Mas principalmente Na ANEL Que é a agência reguladora Na questão de energia elétrica Tem na conta de luz Tem o número de telefone Da ANEL Para as pessoas ligarem E fazer reclamação Da prestação de serviço Da S1 No mais Muito obrigado E agradeço Esse espaço Agradeço Os ouvintes De Vale do Sol Uma boa semana a todos Eu peço O meu vice-presidente Marcha Brink Que assuma a mesa Que eu quero manifestar Na tribuna Assumindo os trabalhos Passa a palavra O vereador e presidente Normélio João Reckers Da bancada do PP Presidente do exercício Márcio Os colegas vereadores José Valdeiro dos Santos Grande Ex-vereador Suplente Virineu Fábio Jornal Serrano E aos ouvintes Rádio Princesa E quem acompanha nós Pela internet Uma boa noite a todos Wanderlei Primeiro As coisas que tu colocou Sobre o acesso Eu acho que primeiro Deve acontecer É muito difícil Conseguir alguma coisa Sem antes acontecer Alguma coisa Tomara que não aconteça Nada de pior Mesmo o pessoal De fora Com o pessoal daqui Que é de Vale do Sol Então As partes mais ruins Lá tem umas Cinco, seis partes Que a gente sabe Que é o mais ruim Acho que isso ali Podia dar um jeito sim Já que estamos Nas vésperas Quase de Falta só Pouco tempo Para o fim do ano Eu acho que Essas partes Era necessário Ajeitar ainda Esse ano Falando sobre Energia Elétrica O Mauro também Já colocou aqui O Wanderlei Nós vamos fazer sim Uma audiência E convocar Essa gente toda E mais uma Promotora Junto Ela gosta de fiscalizar Tudo Então acho que Está na hora Nós convidá-las E o povo E o povo A gente vai comunicar O povo O povo Comparecer aqui Nessa reunião A hora que nós Marcamos a reunião Com a SSU Também sobre as estradas Eu Por acaso Hoje encontrei Com o Eloy Secretário de Obras Ele colocou assim Bah, mas está Está sendo difícil Eles arrumam Numa semana Na outra semana Estraga Aí até coloquei Para ele Por causa De uns bueiros Lá embaixo Que o pessoal Vai comprar No Pinhalo No Pinhalo E Para eles Colocar Daí ele colocou Que a situação Está sendo difícil Bastante gastos Faz uma semana Na outra Já estraga E daí Até eu coloquei Assim que Muitos lugares Eu acho que Se limpar os bueiros Ou botar Bueiros maiores Já recupera bastante Porque onde é Tem um bueiro A hora que ele entupir Ele passa por cima Se for a estrada Principalmente no cerro Então ali no No Irio Violent No mercado Irio Violent Do Marcelo Alto Trombudo Um pouquinho acima Da Ali da Da casa comercial Dele Esse bueiro É muito pequeno Ali tem que ser urgente Colocar um bueiro Bem maior Para dar vazão Nessa água Porque toda vez A água passa por cima Estraga toda aquela estrada Ali para baixo Então acredito Arrumando esse bueiro Ali vai dar Aumentando-se Essa vazão ali Botando o bueiro Maior lá Eu acho que vai facilitar Ir bastante Até para não estragar Toda a estrada Aí dá uns quantos metros Para baixo Estraga toda aquela Aquela parte Ali ele falou Da São Miguel Alexandre Os pontilhões Que tem lá As cabeceiras Também Eu falei com o Eloy Aí ele disse Que Toda Toda semana Estão lá Colocando cascala Do lado Para o pessoal Conseguir Chegar em casa E conseguir passar Naquele espaço Que tem lá Mas eu acho Que tantas vezes Que já foi arrumado Aquilo lá Eu acho Que eles tinham Botado Mais bueiros Do lado Ter concretado Aqueles cantos De cada lado Mais um pouco Talvez 5 metros 10 metros De cada lado Eu acho Que daí Até ia poupar dinheiro Porque quantas vezes Eles vão lá Por ano E ainda mais Esse ano Que deu muita chuvarada E toda vez Estraga Aqueles Cabeceiras Daqueles pontilhão Então eu acho Que eles iam Colocar lá Botar Que nem fizeram Aqueles pontilhão Aumentar lá Um pouco De cada lado Botando massa Mesmo Só massa Não precisa nem botar Bueiro Deixa a água Passar por cima E ia facilitar Ia poupar Acho que muito Ia poupar muito dinheiro E muito tempo Que eles perdem Toda vez que eles vão lá Para ajeitar Aquelas cabeceiras Também sobre Estrada Ainda O acesso às lavouras Olha nós ali Na parte mais alta Também Ali na 24 Conversei com o pessoal Da 24 Ali da Alto Formosa Os acessos Às lavouras Olha gente Tem muita gente Que ficou Praticamente Sem estrada Então a gente Às vezes Pede uma estrada Geral Mas acho que A estrada geral Pega aquelas partes Mais ruim Bota uma carga E bota uma carga De material E passa Uma patrola Ajeita um pouco Não vão lá E derramam Um monte de pedra Lá Que nem hoje Eu desci por linha Da barra Deu bem ali Onde é que derramaram Aquele monte de pedra Muito forte Em vez Em vez de logo A reta Misturar um pouquinho De terra Ajeitar um pouquinho Melhor Você foi o pneu Mas Bah gente Eu já estava atrasado Tinha um monte De compromisso De detalhe E me atrasei Mais ainda Então Ali tem umas partes Ruim mesmo Então A gente pede Estradas gerais Mas Estradas gerais Dá para ajeitar É mais ligeiro Para ajeitar Mas as lavouras Que não coloquei Semana passada Eu acesso Às lavouras Na parte cerana Agora está no Está no pique Agora que nós vamos Começar a colher Aqueles fumos Então Tem muito Pessoal que ficou Sem Estradas Quase Sobre iluminação Quero mandar um abraço Por Michael Silva Ele me ligou Hoje Rio Parence Ele tirou o tempo E passou um ano de noite Ali do Eloy Até na saída Ali embaixo Mais de 12 florescentes Queimados E Nem se fala Da estrada Porque fim de semana Também fui até lá No meu guri No Rafael E Só aquele trechinho ali Quase não dá para andar Está péssima aquela estrada Então Iluminação O Mauro já colocou O eletricista Está sozinho Eu sei que não é fácil Um sozinho fazer tudo isso É muito difícil Ele acompanhar Todo Ainda mais Que a chuvarada E o vento que dá Queima mais lâmpadas ainda A gente sabe Que ele está fazendo Um esforço muito grande Mas eu acho Que ele sozinho Não consegue Vencer todo o serviço Mas já que Falar que ali Mora muito mais gente Para o Mali primeiro Acho que naquela parte Rio Parence É muito florescente Para aquele trecho Que estão queimados Então a gente pede Essa parte mais Populosa Que o Mauro colocou Ajeitar as lâmpadas Ali primeiro E estradas Então a gente nem A gente nem sabe Por onde é que começar Uma semana A gente sabe Que nem o Colega Elói já colocou Uma semana As faz Outra estraga Mas sempre tem aquelas partes Que com Qualquer coisa Talvez só com a patrola Já consegue ajeitar E o principal É limpar esses bueiros Ou colocar bueiros maiores Isso é o maior dano Que a gente sabe Que a hora que Um bueiro entupir Passou por cima A estrada Não serve Abre só valeta Então Serviço Serviço Não falta E daí O pessoal Para Turno único O pessoal das obras O Wanderlei já colocou antes Eu acho que Se é o pessoal das obras Que trabalha lá para a seda Eu acho que até que lucra Se tem turno único O pessoal que trabalha lá para cima Para não voltar a medir Voltar de novo Mas o pessoal Que naquele horário Não está lá para cima Aqui para baixo Acho que tinha que Com o nosso pessoal mesmo Que nós temos Nós conseguimos fazer sim O nosso acesso Pelo menos Deixar em dia O nosso acesso Para esse fim de ano Então por hoje Era isso Uma boa noite Devolvo os trabalhos Para o presidente Normel Taca a palavra O vereador Gilson Lutero Coppa Senhor presidente Colegas vereadores Quem nos assiste Pela internet Também quem nos ouve Pela Rádio Princesa Agradecer a presença Do ex-vereador José Valtair Suplente Foi um grande vereador A gente sabe disso Eu sempre falei Para ele mesmo Também agradecer A presença do Irineu Do jornal do Serrano E também o Fábio Lás Que está aí Também A assessoria Eu primeiramente Quero falar sobre A moção Que eu mandei encaminhar Eu acho que Talvez alguns vereadores Acham estranho Do senhor José Valdir Santana Que faleceu Dia 6 Ele é de Sobradinho Eu estive presente De João Velório Me senti na obrigação De ceder Essa moção Através da Câmara de Vereadores Ele é pai Do presidente Da Cooperab O senhor Caio Santana É uma pessoa Que muito lutou E está lutando bastante Para moradia rural Pelo programa Minha Casa Minha Venda Aqui já foram construídas Mais de 200 casas Ele conseguiu os recursos Um grande amigo nosso E também já fez Muitas reuniões Com o povo Os proprietários Que receberam Sua casinha Então Me achei na obrigação De fazer essa moção Para os familiares Do senhor José Valdir Santana E sobre os bueiros Entupidos Estradas ruins As inundações Eu posso Firmar aqui Porque quinta-feira Depois Uma meia hora Depois do temporada Nem sei se levou meia hora Tive que ir até Linha Emília Eu passei Para o Rio Pardense Eu tive que passar Por Eu acho que Umas oito Lugares Onde tinha em torno De meio metro de água Dentro da estrada Achei que ia ficar Parado com o carro Mas Já entrei Imunia Diminui A A marcha Para poder passar Então Não tinha bueiro Não tinha O que Conseguiu Dar vazão A essas águas Foram Em torno De oito Lugares Que eram muito fundo Mas muitos lugares Outros que Não era tanta água Mas também passou Por cima das estradas Também olhando Alguns caminhos De entradas E saídas Dos agricultores Também Caminhos de roça Quem lavrou Que fez Muitos anos No seiro Fazem só vergas Não lavam mais Para plantar agora milho Ou outras coisas Só para ver as valetas Que abriram Então sobre essa Inundação Eu acho que não levou Levou um pouco mais De meia hora Para dar Em torno de oitenta milímetros Não tem bueiro Que aguente O povo tem razão De reclamar Tem muitos estradas Tão ruins Bueiros Entupidos Mas arrumam Num lugar Outro já estraga Como o secretário Já falou O Mauro Já falou aqui Eu acho que todos Temos que Ver Para conseguir Alguma coisa Que eu peço Não sei Eu já falei Com o Mauro Se vamos conseguir Hemologação Do estado De emergência Aqui Peço Que todos os vereadores Ajudem Que encaminhem Alguma coisa Para chamar Nossos Representantes Dentro do estado E de Brasília Para fazer uma reunião Aqui nessa Na nossa região Os deputados Para ver se conseguimos Alguns recursos Para melhorar As estradas Hoje Antes de meio dia Recebi uma ligação Foi depois de meio dia Do deputado Que queria ver Se pudesse ajudar O município Sobre Essas enchentes Essas Inundações Que tem Sobre Inundação Aqui no centro Eu só voltei E vi Quando depois Quando eu voltei Que eu tive que Passar por Depressa Depois do temporada Para ir até A linha Emília Estavam fazendo As limpezas E muita reclamação E com Com razão mesmo Eu acho que eu falei Semana passada Aqui Semana Não sei Para ver Tinha reclamação De uma moradora Que tinha Uma Lagem Que Falou que Tinha vindo junto Com a água No bueiro Mas isso Eu acho que Não acredito Para ver se ainda Existe essa Lagem Ali na moradia Atrás da Moradia Da Ilgatesch Pode ser que ali Deu esse problema Vai ter que ser Revisado O que foi isso aí Que não acredito Que Sem ter tranqueira Lá mais Para adentro Que tinha dado Toda essa inundação Que Lá na outra Na rua Que tem O asfalto Ali Que tem Via única Ali no lado Debaixo Não tinha Inundação Só ali no meio E mais para cima Ali depois do hospital Também não tinha Ali na frente Do Laureno Machado Ali para cima Então alguma coisa Estava errada Ali Nesses bueiros Já houve reclamação Não sei se foram Olhar ou não Amanhã vou ver Que os secretários Revisaram Porque foi reclamado Que tinha uma Lagem Que estava Trancando Os bueiros Sobre a iluminação Que já foi muito falado Não vou entrar Nesses detalhes O ano passado Acho que não tinha Uma reunião Aqui Com A S. Sul E eles Prometeram Fazer melhorias Algumas melhorias Fizeram Alguns postes De entrada De faxinal Para cá Não acesse Mas outras localidades Deixaram A desejar Muitas vezes A falta de luz Nós estávamos Em Bernardino Já O ano passado Cinco dias Sem energia Por causa De dois postes Tinha quebrado Vieram arrumar Fui lá Falar com eles Quando estavam arrumando O outro poste Estava querendo cair Era para mudar Isso aí Também aproveitar As máquinas Estavam ali Me falaram Que não Tinha ordem Para fazer Tinha que deixar Cair Primeiro Então é lamentável Mesmo isso aí E nós precisamos Se precisar Do assinatura Nós precisamos Senhor presidente Chamar eles aqui E chamar o povo Em São Miguel Eu já encaminhei No ano passado Ali do Donaldo Degg Domingo Ele me reclamou De novo E tem uma rede Que passa No meio Do escalipro Antes de chegar Na casa dele E tem Pós desamarrado Já desde o ano passado Em outras áreas Com cordas Quando dá O vento Balanceia E Pesta nos galhos E Cai a energia E também Precisa ser Limpada Essa rede Que eles não conseguem Porque Vocês vão cortar Uma arvorezinha Nem que seja Com a força Podem pagar Mula Então precisamos Sim chamar Esse sul aqui E reclamar Se não Dê melhoria Para a Anatel Para ver se resolve Esse problema O momento era isso Boa semana a todos Esperamos que não dá Impéries novamente Esse ano E boa semana a todos Muito obrigado Antes de nós Ir para as Explicações pessoais Está inscrito Márcio Brinkmann Márcio Antes de Usar a palavra Eu quero Registrar aqui Ainda Falar que O pessoal Já está Perguntando Sobre O pessoal Que tem Dinheiro A receber Da Intab Então hoje Entrei em contato Com Com o sindicato E Ele Falou que Ia retornar Hoje ainda A ligação Para ver Como é que Estava a situação Na FETAG Se os papéis Já estão prontos Contrato de cada um Com valores e tudo Mas se por acaso Ele me ligar Essa semana ainda Aí segunda-feira A gente pode Dar uma resposta Mais certa Para todos E pode Ficar na escuta Sendo rádio Aqui da nossa Transmissão As terças-feiras Se Se aqueles papéis Estão prontos Para o povo Para o pessoal Que quer assinar Esse documento Para ter alguma coisa Em mãos Que nós vamos Eu vou divulgar aqui E se é necessário A gente divulga também No programa do NERS Para o pessoal Ficar informado A hora que vier O seu papel aqui Pode deixar Que a gente Passa o recado Para todos aqueles Que tem dinheiro A receber da Intab Então agora Passando para as explicações Pessoais Por cinco inscritos E cada inscrito Pode deixar no máximo Cinco minutos Sem permitir a parte Então está escrito O vereador Márcio Brinco Eu entero As saudações feitas Entretamente Rapidamente Só para Informar para a comunidade Também Conversei com o colega Vereador Mauro Sobre todo ano Esse problema Que a gente tem Não só na região Serena Mas como Praticamente Em todo o município A questão do borachudo O pessoal já veio me cobrando Bastante Colega negro Também Quando estava na Secretaria De Saúde A gente cobrava ele também E o Mauro já me informou Que nessa semana Vai ser feito um trabalho Junto com os agentes de saúde Nas localidades Então para ser feita Então para ser feita a distribuição Do BTI Muito importante isso Porque com essa A colheita do fumo Na nossa região Serena Já está O pessoal está colhendo E não é fácil Colher fumo E tem que estar Matando os borachudos Ou até mesmo Que no ano passado Eu comentei Que o pessoal Até olha o diesel Botando as pernas Para os bichinhos Não virem Então fico Faceiro E vou cobrar Então que seja Então aplicado Sobre a questão Os colegas falaram Da SU Muito importante A gente fazer uma reunião Mas eu fico Imaginando as que já foram feitas Aqui O pessoal vem aqui Dar uma enrolada Aqui e deixa Tudo como está Todo ano Essa enrolação Mas de muita valia Sim Essa manifestação Que foi feita No Pinal Trombudo Que o pessoal se uniu Para pegar E botar uma pressão Com certeza Funcionou E O pessoal tem que se unir Na hora que tem uma coisa ou outra Fazer uma mobilização Para tentar Conseguir as coisas Sobre mobilização Até hoje à tarde Comentando com os colegas Me lembrei Passando A gente passa Toda semana Duas, três vezes Ali naquele desvio Que tinha o desvio Na 153 Lá em cima Que teve o desmoronamento Agora Depois de tanta chuvarada Tanto temporal Até hoje Não caiu nada Ainda está lá Do mesmo jeito Que ficou Depois que foi limpo Onde a gente Teve que fazer Também uma mobilização Lá Teve que botar Caminhão Aquela vez Para ajudar A tirar aquelas teras E a polícia Veio e trancou Mas a gente A gente fica triste Fica feliz Que tem máquina Trabalhando Que vai ser andado Do nosso acesso A nossa acesso A 153 O pessoal O pessoal do estado E E novamente E novamente vendo Eu acho que Foi de novo Investido Num local Não vou dizer errado Mas eu acho Que tem que fazer Coisa que prioriza A vida primeiro Como aconteceu Semana passada Um acidente ali Naquela ponte Deveria ter feito Aquela obra Ali das vacas Para passar os bichos Ali Ou então Aquele Do arroio Lá embaixo Deveria ter se dado Uma atenção E ter feito Aquele alargamento Daquela ponte Primeiro Principalmente ali Que nem a questão Dos bichos ali Eu acho que não tem Tanta pressa Mas a questão Ali naquela ponte Ali Eu acho que era Tinha que estar em primeiro lugar Sempre Fazer aquela ponte E com certeza A gente quer que não aconteça Mas do jeito Que estão essas obras Vai acontecer mais Acidente ainda Naquela ponte Na situação que se encontra Então Para essa semana Seria isso Eu agradeço o espaço E desejo uma boa Semana a todos Antes de serar Informo ainda Que no dia 14 De dezembro Será realizada A inauguração Do acervo histórico Do poder legislativo A partir das 20 horas E no dia 21 De dezembro Também A partir das 20 horas Será realizada A sessão solene Em homenagem Aos alunos Destaque Então A gente pede Que a comunidade Está Está convidada Aqui Comparecer aqui Na câmara Nesses dias Para Estão todos convidados Todo mundo Para assistir A sessão solene Aqui Do acervo Do legislativo E também Do aluno Destaque Então Dessa forma Declaro Encerado A presente Sessão E informo Que a próxima Ranião Diária Será realizada No dia 30 De novembro De 2015 A partir das 19 horas Na câmara De vereadores Uma boa noite Uma ótima semana De serviço A todos Uma boa noite De novembro 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 Obrigado.